Então, pessoal, existem vários argumentos para se falar de uma mesma coisa. É, por exemplo, vocês sabem que há muitos anos eu faço um trabalho de prevenção, de orientação à prevenção às drogas, e principalmente das drogas lícitas, como é o caso da bebida alcoólica, do alcoolismo. No entanto, a gente procura usar uma argumentação que seja convincente. Esse argumento de que você está estragando a sua saúde, está gastando o seu dinheiro, ora, o dinheiro é do cara, a saúde e a vida é dele, então ele faz dela o que ele quiser. Esse argumento não funciona. A gente tem que ser cuidadoso, usar com bastante respeito a pessoa que usa, certo? Nunca tratá-lo como uma pessoa que faz uma coisa errada, porque cada um faz da sua vida o que quer. Mas usar argumentos que sejam convincente no sentido do bem-estar, da felicidade da pessoa e dos que te rodeiam. Se você está usando uma coisa que está deixando a tua mãe e o teu pai infeliz, isto não te deixa confortável. Este argumento é legal. Agora, usar o argumento de que você está gastando todo o seu dinheiro com bobagem, o dinheiro é dele. Cada um faz o seu dinheiro o que quer. Usar o argumento que você está estragando a tua saúde, que você vai morrer bebendo, Esse argumento não funciona. A vida é da pessoa, a pessoa faz da sua vida o que quer. Muito embora a gente perceba que ele já está num estágio de dependência. Aí nós devemos tratar com bastante cuidado, bastante carinho, porque trata-se de uma doença. Quando o vício se torna uma dependência, ele se torna uma doença. Aí tem que ser tratado com muito mais cuidado e muitas vezes, dependendo até de internação, de uma entidade especializada para tratar destes problemas. É isso.